Quando acabarmos, ainda falta ver o PS, e depois... Mas é que dá para fazer a cena para as bolsas também. Por na frente eu acho que o site que eu já tenho. Deixa aqui o grande dano, mostrar como se causa dano. Nestes temas mais específicos, eu é que sou o number one, man. Escuta a lírica em cada dica com a mesma pica. Com que fumo as vicas é por gosto e apreciação. De uma sessão de rimas sem ver o mínimo de preocupação. As dicas vão se ainda é tudo uma questão de tempo e motivação. Se eu faço é porquera e não preciso da autorização. E não interessa a tua opinião, a minha pressa e vontade conta mais do que o teu não. Lógico não aprecio, enquanto isso eu cumpri o compromisso a qual evidencio. O que? Já vais andar assim de manhã agora? O que é que fizeste isto? Olha o skate. Está gravado. Como é que fez isso? Eu vou escritar o aconteceu. Ele se torca o bandante. Ele se torca o bandante. Opa, isso não é o skate, não? Não! Não, filho. Eu vou escritar atrás aqui com o clipe. O caralho, ela deve ver o vórdio zuá. bora bora ainda pobre bora bora